E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais um vídeo. E, manos, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Eu vim aqui pra avisar vocês de algumas coisas e resolver algumas coisas aí que tem muita gente confusa. Tem muita gente que não tá entendendo o que que tá acontecendo. Então, assim, pra quem não tá sabendo ainda, tô lançando mais um curso, certo? Esse próximo curso é focado em Sniper, certo? E ele é no WW2, entendeu? Sniper no WW2. Eu sei, é um código do ano passado, mas tem muita gente que joga ainda, muita gente que gosta daquele jogo. E tem muita gente que quer melhorar naquele jogo. Então, eu fiz uma pesquisa de preço pra ter noção mais ou menos do que que vocês acham disso daí. E eu reparei que tem muita gente que não tá entendendo o que que tá acontecendo. Tem muita gente que tá criando confusão. Então, eu vim nesse vídeo esclarecer algumas coisas pra vocês, certo? Primeira coisa que tem muita gente comentando lá é o seguinte. Ai, curso para aprender a jogar é completamente desnecessário. Ai, porque é só você ir lá e jogar. Cara, então, jogar é um hobby, certo? A gente faz isso aqui por diversão e tudo mais. Tem gente que joga num nível competitivo, né? Mas eu não sou competitivo, eu também faço isso aqui na diversão. Mas o que acontece? Pensa aqui comigo. Jogar é um hobby, da mesma forma que desenhar, certo? E as duas coisas você pode aprender sozinho. Você pode aprender a desenhar sozinho. Você pode aprender a jogar sozinho. Qual que é a diferença? Se você fizer um curso de desenho, você vai aprender técnicas melhores. Você vai aprender a forma certa de treinar. A forma certa de desenhar. E da mesma forma é aqui com o videogame. Eu tenho 10 anos de bagagem já. Aqui de jogando de sniper no COD. Eu tenho 10 anos de bagagem. Tem muita coisa que eu sei, que eu consigo ensinar pra vocês. E isso vai fazer as pessoas aprenderem mais rápido. Entendeu? O que eu demorei ali, sei lá. Nossa, demorei 3 anos pra aprender a fazer tal coisa. Eu vou e falo pra pessoa. Ó, você precisa fazer isso. E você treina isso dessa forma. Durante tanto tempo. E dessa forma, a pessoa vai aprender e vai melhorar mais rápido. Esse é o ponto. Eu consigo completamente aprender a desenhar sozinho. Só que eu vou demorar muito mais tempo do que se eu fizesse um curso. É a mesma coisa. Então sim, um curso de aprender a jogar é tão relevante quanto um curso pra você aprender a desenhar. É a mesma coisa. É a mesma coisa com música. É a mesma coisa com uma série de coisas. Beleza? O segundo ponto que eu queria falar aqui é o seguinte. Sobre preço e sobre cobrança, certo? Tem muita gente falando assim. Ah, é porque você tem que fazer isso gratuito. Você tem que fazer isso de graça. Então, galera. O que acontece? Eu tenho uma equipe trabalhando comigo. Essa equipe que tá me ajudando, ela precisa ser paga. Eles não estão trabalhando de graça, não. Então, de qualquer forma, não tem como esse conteúdo ser gratuito. Mas, isso não significa que eu vou parar de dar conteúdo gratuito. Igual eu já falei várias vezes. Os tutoriais vão existir. Os vídeos de dica vão existir. Qual que é a diferença maior entre o tutorial e o curso? Se você for pegar aí, por exemplo, o tutorial do Spratch, que é o melhor sniper do mundo. Ele tem um tutorial de sniper, certo? Inclusive, ele soltou um do Black Ops 4. E o que acontece? Esse tutorial dele, ele tem mais... Ele tem 20 e poucos minutos. E ele fala sobre os pontos principais. Mas o que acontece? Ele não aprofunda em nenhum ponto, entendeu? Essa é a diferença do tutorial pro curso. Eu vou sim soltar vários tutoriais. Só que não tem como você aprofundar no tutorial. E no curso dá. Então, o que acontece? Esse curso agora do WW2, vão ser mais de 18 aulas. E o total do curso dá mais de 2 horas de aulas, entendeu? Então, compara um tutorial de 20 minutos com um curso de 2 horas. Tá vendo a diferença? Eu consigo pegar cada aspecto. Eu consigo entrar em cada aspecto. Falar detalhadamente sobre cada aspecto. Falar, ó, isso aqui é importante por isso, isso e isso. Você precisa treinar isso. Dessa forma, eu mostro pra pessoa como que ela tem que treinar. Eu mostro quanto tempo que ela tem que treinar. Então, assim, é um conteúdo completamente diferente desse conteúdo que existe aqui no YouTube, certo? Terceiro ponto que eu vi pessoas falando. Cara, esse aqui chega a ser ridículo, velho. Tem gente me comparando com a Activision. Me chamando de hipócrita, porque eu reclamo da Activision sobre as microtransações. E aí, vou lá e cobro por um curso. Gente, para e pensa um pouco aqui comigo. Vamos analisar aqui o olhar do ponto de vista da Activision, tá certo? Você tá pagando mais de 300 reais em um jogo. Você não tem acesso a todo o conteúdo daquele jogo. O jogo vem incompleto. O jogo vem cheio de bugs. E eles querem te cobrar mais ainda por outras coisas que você não tem acesso só jogando. Certo? Esse é o ponto de vista da Activision. Agora, olha o meu ponto de vista. Eu tô fazendo um curso super detalhado, super completo, com mais de duas horas de duração, abordando todos os principais pontos que você precisa pra jogar Band Sniper. Eu abordo todos eles. Eu tenho uma equipe trabalhando comigo, certo? E detalhe, a pessoa que tá comprando, ela tá adquirindo conhecimento. Coisa que não é muito barata, não. Conhecimento não é barato, não. Digo isso pra vocês. Quanto que é aí um ensino superior? O que você tá pagando no ensino superior? Você tá pagando conhecimento. Você tá lá pra você aprender, não é? Da mesma forma que com curso, cara. Você tá pagando pra ter um conhecimento maior. Então, assim, cara, não existe nenhuma semelhança entre cobrar por um curso, que eu demorei meses pra produzir, que tem uma equipe me ajudando, e cobrar 70 reais por uma skin de arma, cara. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, beleza? Isso aqui que eu tô fazendo é um trabalho. Ele é um bônus, certo? Isso aqui é extra. Eu não tô deixando de postar tutorial, não tô deixando de postar dicas pra poder postar isso. Isso é extra. Isso é pra quem quer uma coisa a mais, entendeu? Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido, mais ou menos, a ideia. Essa é a ideia. O curso é, sim, muito relevante. Tem quem pague. Eu sei disso, porque eu já fiz um curso, cara, e foi um sucesso. O conteúdo desse de agora tá incrível. Tá muito, muito bom mesmo, cara. Vocês não tão entendendo. Vou falar um pouco pra vocês sobre o que que eu falo nesse curso aqui, certo? Primeiro, eu começo com noções básicas. Eu dou uma ideia, mais ou menos, ali, do que que é o Quickscope, a cultura do Quickscope, quando que começou isso, como que isso foi popularizando. Eu explico cada gíria que a galera desse meio usa. Depois eu falo de classes, as melhores classes, o que que você precisa. Depois eu falo de sensibilidade, como que você decide a melhor sensibilidade pra você. Depois eu falo de layout de botões, de controles personalizados, essas paradas, tudo. Qual que é a vantagem, como que você faz pra melhorar a sua gameplay, mesmo sem comprar um controle. Eu falo sobre tudo isso. Depois eu dou técnicas básicas, que são a base, são o alicerce, pra você conseguir jogar bem. Nessas técnicas, entram o timing do Scope, entram o timing do Bolt, com corrida, entram centralização. Depois disso eu falo dos tipos de tiro, essa é uma parte muito importante. Eu falo sobre os cinco tipos de tiro, muito detalhadamente. Quando que você vai usar cada um deles. Depois eu falo sobre noções de players, que é como que você, dentro da partida, consegue identificar cada jogador, e como que você consegue ganhar deles na gunfight, entendeu? Como que você consegue ser mais esperto que o cara pra ganhar dele. Aí vem conduzindo e prevendo, isso aqui é uma parte muito importante também, de você conseguir conduzir e prever onde que os caras vão aparecer. E depois eu começo a falar sobre movimentação. Aí eu falo sobre posicionamento, que é uma parte muito, muito importante também. Eu entro bem detalhadamente aqui nesses tópicos, porque é uma das partes que a galera tem mais dificuldade, nesse lance de movimentação e de posicionamento. Aí eu entro com movimentação básica, falo bastante sobre movimentação básica. Depois eu falo de movimentação avançada, que no caso são os dois play styles mais dominantes, né? Que é um play style mais agressivo, e um play style mais recuado um pouco, mais estratégico. E por último, eu falo sobre decisão, escolha de alvos. Como que você escolhe quais alvos que você vai acertar, quando você encontra com muitas pessoas ao mesmo tempo. Isso fora a última aula que vai ter, que vai ser tirando todas as dúvidas da galera. Então, cara, vocês estão vendo o bloco de conteúdo que tem aqui? Não é um simples tutorial que você acha na internet. Você não acha isso aqui, você não acha a galera falando tão detalhadamente sobre cada um desses tópicos. Você não acha. Você acha a galera falando assim, ah, isso aqui é importante, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas ninguém entra lá no negócio e fala 10 minutos sobre tal coisa, entendeu? Essa que é a diferença. Então, assim, eu espero ter tirado a dúvida de muitos aí pra saber se compensa ou não. Eu acho que tá compensando muito, muito mesmo, mas eu gostei bastante do feedback que a galera deu lá na pesquisa. Acho que até os próximos cursos eu vou dar uma melhorada aí em umas paradas. Mas eu vou trazer mais informações daqui a uns dias, mais informações aí sobre o curso e tudo mais. Vou falar mais bem faladinho. Eu só queria esclarecer algumas coisas aqui que realmente tem muita gente confusa, saca? Então, eu espero ter esclarecido, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like, não esquece de se inscrever e é nóis, mano. Valeu, falou e fui.